Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Paraná TV Especial do Dia Internacional da Mulher. A gente chega falando de IPTU. Ontem à noite teve uma audiência pública para discutir o futuro do aumento progressivo do imposto que começa a valer a partir do ano que vem. E a repórter Carolina Maciani tem as informações. Segundo a Prefeitura, o IPTU em Cascavel não é reajustado há 12 anos. E nessa audiência pública, a população pôde acompanhar qual foi o estudo que a Prefeitura fez para fazer essas cobranças. Sabe-se que alguns imóveis na cidade poderiam ter um reajuste em torno de 600% de aumento. Isso em parcelas diluídas para serem pagas há em torno de 10 anos. Tudo isso foi discutido, apresentado junto com a população. A gente defende que o IPTU seja majorado para quem pode pagar mais e quem pode pagar menos. Uma justiça, uma igualdade, uma equidade na forma de calcular os valores. A população pôde também interrogar os representantes da Prefeitura. Segundo a Prefeitura, é certo que no ano que vem, os valores do IPTU devem ser reajustados. Existem algumas situações que estão sendo estudadas para que daí a gente tenha condições com o Prefeito Edigário, o Vice Maurício e todos os secretários fazerem o planejamento, ouvindo, claro, todas essas opiniões que já foram colocadas e daí fazer uma apresentação de uma proposta. Carolina Massiani, para o Paraná TV Primeira Edição. Além do IPTU progressivo, também foi proposta uma ideia de cobrar o imposto dos devedores, ou seja, de pessoas que não pagaram o imposto aqui em Cascavel, que seria uma dívida milionária que a Prefeitura de Cascavel tem a receber. Também foi proposta a cobrança de impostos para os lotes vazios, que seria uma maneira de evitar especulação imobiliária no centro desses terrenos aí na cidade. E você já percebeu que hoje a edição do Paraná TV é especial, afinal de contas é 8 de março, Dia da Mulher, e essa é uma maneira de homenagear as mulheres aqui da cidade com o Camarim RPC TV. Veja só que hoje elas têm um tratamento de artistas mesmo, tratamento de rainhas. Elas estão recebendo maquiagem de graça, elas também têm aqui para beber, tem suco, tem fruta, tudo de graça, tudo de presente para essas mulheres e eu vou conversar com uma delas aqui, que afinal de contas está virando mulher adulta e já está recebendo presente. Está contente hoje? Estou muito feliz hoje também, além desse dia da mulher é meu aniversário, estou muito feliz. Parabéns duas vezes, como é que é teu nome? Juliana. Quantos anos? 13 anos. E o que você fez hoje já de maquiagem aí? Hoje ela fez uma maquiagem bem legal em mim, com uns tons de roxo, ficou bem legal. E você foi a única a fazer ou tua mãe também já fez? Não, eu fui a única a fazer, mas eu estou bem feliz. Então está certo, agora eu vou conversar com mais uma mulher aqui que está sendo maquiada, está aqui toda recebendo tratamento de rainha, super à vontade aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Marinalda. Marinalda, como é que está recebendo esse presente hoje aqui de dia das mulheres? Está contente com isso? Olha, é uma surpresa muito grande, eu estou muito feliz, porque apesar da minha idade, de 61 anos, ainda tenho vaidade. Claro que as mulheres conquistaram já muito espaço no mercado de trabalho, mas a vaidade vocês nunca abrem mão, não é? Não, com certeza. O que é fazer o que mais de especial vai ter no teu dia hoje? Ah, eu acho que eu vou curtir tudo aqui, a música, o pessoal, ver as pessoas, as mulheres sendo bem atendidas. Exatamente, muito obrigado pela participação, porque o Camarinha RBC TV vai até as 10 horas da noite aqui no Shopping JL e já na chegada as mulheres são recebidas de maneira especial. Existe um elevador aqui separado só para elas e lá dentro do elevador elas já são maquiadas, recebem um kit de maquiagem, vou pedir para o Argel mostrar aqui o nosso repórter cinematográfico, elas recebem flores de chocolate, esmalte, cremes e até tem um toalete aqui preparado para elas. Quando elas forem ao toalete vão entrar de um jeito e vão ser ainda mais bonitas, porque tem surpresa lá dentro também para deixarem elas ainda mais bonitas. E aqui no Shopping JL também, aqui no cinema, hoje está sendo lançado em Cascavel, o filme Tainá, a origem. No elenco tem a Beatriz, que é nascida aqui na cidade e faz parte desse super filme, uma trilogia de sucesso. Acompanha a reportagem com a gente. Como toda criança, a Beatriz adora um doce, mas o passeio no shopping se completa quando chega ao cinema. A busca no cartaz é pelo nome dela mesmo. A garotinha de cabelo dourado, olhos azuis, é uma das atrizes do filme Tainá 3. Na trama ela faz o papel da Laurinha, uma menina da cidade que não gosta de selva e vive uma aventura emocionante com a índia Tainá. A Laurinha, ela é chata, ela é metida, é bem aquela garota da cidade que não gosta de nada. Para as colegas de Sala Beatriz, é a estrela do momento. As amigas não se aguentam de tanta emoção para ver a estreia do filme. Não dá para aguentar, a gente está tipo super ansiosa, assim, tipo quando a gente conheceu a Bia, ela já começou a contar que ia fazer o filme e tal, a gente não se aguenta mais de ver a estreia. Agora é estranho que tem uma amiga que vai fazer o filme, né? Daí a gente acaba ficando ansiosa para ver e muito feliz pela amiga também. Eu gosto do filme, é um filme de aventura e eu gosto de aventuras. E agora com a Beatriz? Vai ficar muito mais legal. Com calma e sorridente, a atriz Mirim responde as curiosidades das amigas. Primeiro a gente tem um treinamento de um mês, né? Porque a gente não sabe nada de filme. E daí para gravar o filme foi, levou dois meses. E ser atriz nem estava nos planos da Beatriz, não é Beatriz? Acabou acontecendo. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Bom, primeiramente eu fazia parte de uma agência. Essa agência mandou e-mail para o meu pai e para a minha mãe dizendo que ia ver testes para participar do filme. Aí eu fui para São Paulo, fiz o primeiro teste, disseram que eu passei. No segundo a mesma coisa. No terceiro eu já estava com a diretora e com o preparador do elenco. E aí no final eu acabei passando e foi... Iupi! O filme foi gravado em 2010 no Pará. Para não perder aula, ela teve apoio de professores particulares. Thalita, mãe da Beatriz, acompanhou o esforço da filha. Surgiu o filme, nem passou pela nossa cabeça, que ela seria a escolhida. Porque foram várias meninas do Brasil inteiro, né? Que fizeram o teste e ela foi a escolhida. É pai coruja, Edson? Ah, bastante, né? Não tem como não ser. Uma filha como ela traz muito orgulho para nós, para a família. Então é coruja sim, com certeza. Eu estou esperando todos vocês aqui. Vou estar aqui para receber vocês. Vou tirar foto com vocês, dar autógrafos. Espero vocês aqui, tá? Ibu! Laurinha! Cuidado! O balão não! Volta aqui! Ina, cabelo de sol. Nossa próxima TV, canibal. E a Beatriz está ao vivo aqui com a gente. Ela vai conversar conosco aqui, ainda nessa edição do Paraná TV, né Beatriz? Então até daqui a pouquinho. Porque agora eu vou falar também aqui com a Laira, que está aqui no computador. Hoje tem novidade. Laira, o que você está fazendo? Em qual site você está? No site do G1 aqui, vendo as notícias e tudo. É muito legal esse site. Então tá, você acompanha sempre as notícias aqui do Paraná TV, também no site do G1 e também das novelas e tudo mais? Com certeza, tem que ficar bem ligada aí, né? Então tá certo. Eu vou contar então aqui para a Laira que tem novidade. Porque a partir de hoje, o portal do G1, que é o portal de notícias na Globo.com, tem um espaço especial para as notícias aqui da nossa região. Veja como acessar. O G1.com.br barra rpctv Cascavel vai ter mais espaço e destaque para tudo o que acontece aqui pertinho de você. Dá para conferir o que o Paraná TV mostrou e muito mais. Você pode também mandar a sua sugestão, o seu vídeo pela internet. A produção de notícias é feita pela nossa equipe direto da redação da rpctv. Cascavel é uma das primeiras cidades do estado a ter uma página própria do portal. O G1.com.br barra rpctv Cascavel entra no ar daqui a pouquinho, à uma da tarde. E ainda hoje tem as novidades no caso da médica acusada de acelerar a morte de pacientes na UTI do Hospital Evangelico em Curitiba. A gente vai para o intervalo, mas com música, porque aqui no camarim da rpctv também tem música em homenagem às mulheres. Essa dupla toca MPB em homenagem a elas. Agora 27 graus, a gente volta já. Música O horário O horário Quanto foi você que dá? Música Música